Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e vamos para as notícias diretas, vamos direto Logo depois do anúncio do PS5, com os games, com os lançamentos, com aquele negócio todo, GTA V, parará parará No dia seguinte saiu um Twitter aqui que eu achei muito esquisito, eu olhei o Twitter e falei Não é possível, tem alguma informação errada Galera, mas pode ser, eu não sei se é verdade, eu não sei se é trollagem, alguma coisa realmente muito esquisita Mas em todo caso vamos trazer aqui o anúncio, pode ser que seja uma grande trollagem, mas pode ser que não Vamos lá, vamos ver aqui junto o anúncio, eu vou ver aqui junto com vocês o anúncio, vamos lá É isso mesmo que vocês estão vendo, KFC Game, estão dizendo que a empresa KFC vai fazer um videogame da nova geração também 4K, 120 FPS, aí ó, KFC Console, olha que louco New Game, 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 New Game sério? Será que isso é sério mesmo? Será que isso é piada? Como é que isso vai funcionar? Você vai ter uma fritadeira ou uma assadeira de frango, né? No caso, de repente é pra frango congelado, você põe ali e junto é o videogame. Mas como que isso vai funcionar? Eu não faço a menor ideia. Ó, vai ser na televisão. Isso eu já sei, eu já tenho ninguém que falar, já sei disso daí, pô. Mas a questão é, e aí, você vai jogar enquanto isso tá fritando o teu negócio? E a sujeira? Cara, que louco, isso tá com uma cara de ser trollagem. Mas eu acho o seguinte, se isso não é trollagem, é uma jogada de marketing absurda. Se é trollagem, é uma jogada de marketing também absurda. O cara fez uma zoeira muito boa. Mas se for verdade, eu vou trazer mais notícias aqui, vamos acompanhar meu Twitter aí também, me segue no Instagram também. E já, cara, já deixa o seu like aqui e já se inscreve, por favor. Porque notícias como essa só aqui. Bom, vamos acompanhar. 11 de dezembro, alguma coisa vai acontecer. Vamos ver. Próxima notícia. Logo após o lançamento do PS5, a galera não perde tempo, né? Começaram os comparativos. Muitos comparativos, é flops pra cá, é FPS pra cá, é esquenta, é barulho, é galera já falando um monte de coisa. E várias suposições, porque ninguém viu o videogame funcionando em si, né? O console funcionando. Mas uma coisa que a transmissão revelou foi o visual do PS5. E nós vimos ele somente em pé. E provavelmente ele vai funcionar em pé também. Bom, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer absolutamente nada, porque ninguém sabe o tamanho exatamente do PS5. Ele pode ser pequeno, pode ser gigante, pode ser uma torre do tamanho do monstro, porque é só uma foto. Ninguém tem condições de saber exatamente o tamanho. Apesar que perde o controle, você consegue saber mais ou menos, né? Você mede ali os controles e foi isso que o pessoal fez. Então, saca só. A galera começou a comparar. Primeiro começaram a comparar... Vou mostrar aqui pra vocês essa imagem aí. Começaram a comparar o PS5 em relação ao PS4 e em relação ao novo Xbox. Já falaram que ele é gigante, que ele é o monstro. Mas em compensação também, o controle do Xbox parece ser menor do que o do PS5. Então talvez o controle do PS5 seja um pouco maior. Aí veio alguém e fez uma nova comparação. Colocou o PS4, PS5, PS5, o novo Xbox e o Xbox One. Mostrou também a diferença de tamanho entre eles. O que parece ser, né? Porque essas imagens não são todas manipuladas. Alguém recortou e montou outra vez a imagem. E aí depois fizeram um comparativo entre todos. E realmente o PS5 parece ser um monstro. Só ficou um pouco à frente do PS3 e do Xbox One. É, isso mesmo. Vocês estão vendo na tela aí? Olha. O PS5 realmente é muito grande. Eles usaram o comparativo de disco, a entradinha do disco, né? Pra mais ou menos ter a noção do tamanho dos consoles. Mas eu não sei se dá pra gente botar essa proporção toda, porque quando você trata de gráfico, né? De imagem, a gente pode ter uma proporção distorcida. Pode ter uma noção, inclusive, distorcida dos tamanhos. E se percebermos também o controle, o novo controle do PS5, ele parece um pouco desproporcional ao tamanho do Playstation, né? Então, não sei. Não sei se essas imagens são reais. Quer dizer, a imagem do PS5 é real, mas eu não sei se a escala aqui tá perfeita. Mas parece, parece que realmente o PS5 é grande. Pode ser que não seja tão grande quanto a galera tá exagerando. Fizeram a comparação. Vocês viram aí, eu fiz um vídeo só com os memes do PS5, que é muito bom de ser passagem, comparando com o Arranha-Céu. Cara, a galera também não perde tempo. Mas assim, eu acho que valeu... Foi interessante, valeu esse comparativo da galera, a galera comparando. Eu acho isso útil e saudável também. Mas não temos tanta certeza com relação ao tamanho dele. Inclusive, se vocês verem nessa última imagem aqui, olha, a entrada do disco do Xbox X, ele parece ser bem maior do que a entrada do PS5, né? Olha só, de disco, né? Não sei. Vamos aguardar o lançamento do PS5 pra ter a real noção, ou então vamos aguardar a Sony lançar os dados deles, né? Porque se nós percebermos bem, no evento da Sony, quem acompanhou, ela só mostrou os jogos, os lançamentos, os remakes, vamos dizer assim, mostrou o jogo, mas ela não trouxe dimensões, não trouxe uma série de outros fatores que nós queríamos ver, e muito menos a data que vai começar a venda do PS5. Vamos aguardar a Sony se pronunciar, ou então vamos aguardar o lançamento pra termos real noção do tamanho. E aí 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 E aí